inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Pouco antes do almoço, na tarde desta terça-feira, 27, Cásar e Breno curtiam a piscina enquanto Jéssica os observava do sofá. Ao ouvir o Sírio falando que gosta dormir quando está preocupado, a Císter o convidou para eles deitarem juntos. Hoje eu consigo dormir o dia inteiro de boa. Quando fico em qualquer situação da minha vida um pouquinho ansioso, preocupado, sou igual o meu pai. Coloco a cabeça na cama e não levanto. Eu posso dormir 20 horas, comentou o garçom. A personal trainer propôs, vamos almoçar e vamos deitar juntos, eu vou ler um livro para ti. Vamos. Eu vou ler para você um livro hoje, aceitou o Brother na hora. Mais cedo, em conversa com Caruso, Cásar já havia dito que prefere dormir quando está chateado.